MÚSICA Fala meus amigos, hoje terça-feira dia 20 de abril, a Secretaria de Integração começa a fazer uma superação. Estamos entregando seis motores totalmente revitalizados, totalmente restaurados, peças novas, para seis comunidades que estavam sofrendo com o motor parado, com o motor danificado. Tamo junto, acompanhe, vamos para cima! MÚSICA Começamos nossa ação aqui na Ponta da Serra, aqui próximo à Serrinha. Estou aqui com o Sr. Lucimaldo, dona Diúca. Agora entregamos um motor totalmente revitalizado, peças novas e eu estou conversando aqui com ele, ele se responsabilizar por esse motor, que é um motor totalmente novo. MÚSICA Gostou do motor? Gostei, gostei, está novo. Hoje nós estamos fazendo o seguinte, levando o motor para a cidade, motor que está parado, que está totalmente inutilizado, levamos para a cidade, fazemos toda a desinstalação das peças, lavagem do motor, trocas de peças. Isso é importante para que o serviço seja completo, eficaz e de qualidade. Tá ok? Tamo junto e vamos para cima! Acabamos de chegar aqui na comunidade São Joaquim, estamos aqui com o Aldenor, Lorenaldo, né? Lorenaldo, Aldenor, vão ser os responsáveis pela manutenção, pelo manuseio do motor. Olha só, motor totalmente revitalizado, motor novo. Esse é um compromisso nosso, estamos subindo agora para a pancada, a cachoeira pancada, para entregar o motor lá também. Essa é uma ação muito importante. E eu queria agradecer pelo empreendimento que hoje a gente está vendo aqui, um prefeito que está trabalhando, né? Tanto no município, lá em Oriximiná, como já aqui pelo município, né? Então o prefeito, ele tem que montar equipe de pessoas que estão trabalhando, né? Como vocês hoje são os trabalhadores, porque antigamente a gente não via hoje, por exemplo, o secretário pegar um motor de luz para ajudar a botar aqui em terra. A gente não via essa habilidade, por exemplo, dos prefeitos anteriores. É isso aí, Secretaria de Integração, Transparência, Eficiência e Qualidade. Estamos juntos e vamos para cima. Acabamos de chegar na cachoeira pancada, para entregar um grupo gerador totalmente revitalizado. Estamos aqui com o seu Zé, ele está vendo o serviço, como foi feita a manutenção, a troca de peça, a pintura do motor. Gostou do serviço, Zé? Gostei, estou gostando de ver o serviço e da sua pontualidade, porque nós marcamos com o pessoal que esperasse o nosso secretário para fazer a entrega do nosso grupo gerador. É isso aí, essa é a terceira comunidade que nós paramos. Temos mais três agora para entregar, grupos geradores. É isso aí, Secretaria de Integração, Prefeitura Municipal de Oriximiná, Transparência, Qualidade e Eficiência. Estamos juntos, vamos para cima. Estivemos aqui hoje recebendo novamente o motor de luxo, que a gente estava por uns meses sem energia aqui. E agora a gente está fazendo entregue desse motor de luxo, que a gente estava precisando. E eu quero muito agradecer, Prefeito Fonseca. Olha, Sequeira, eu quero te agradecer, Prefeito Fonseca, que toda vez que a gente chega contigo também, tu dá atenção, tu está resolvendo. E eu quero pedir que tu continue sempre sendo esse secretário, porque nós temos que mostrar obra, obra, não palavra. E eu agradeço, obrigado. Meu nome é Erivelto, sou representante aqui da comunidade. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de um motor de luz que está vindo para nós outra vez. Que nós estamos desde novembro sem luz, sem energia, aqui o fato de um raio. E desde novembro que nós estamos sem luz aqui e sem água. E a gente quer agradecer o Prefeito, em primeiro lugar. E Sequeira, como nosso secretário do interior, que também está dando essa força para todas as comunidades, não só para nós, que todas as comunidades estão sendo beneficiadas com a entrega desses motores. A gente só tem a agradecer ao nosso Prefeito e ao nosso secretário, Sequeira. Meu nome é Paulo José da Cruz Pantoja, eu sou representante dessa comunidade de parte social. Quero agradecer pela entrega do motor de luz. Agradecer o secretário do interior, Sequeira, o Prefeito Fonseca, por essa força que está dando para nós. E eu espero que melhore mais. Dá falta muita coisa na nossa comunidade, mas aos poucos, aos poucos, a gente vai lutar. Tenho certeza que ele vai ajeitar, porque ele prometeu para nós aqui. Eu acho que ele vai cumprir essa coisa com nós aqui. Término de missão, foram várias comunidades atendidas, seis grupos geradores entregues. Na Cabeceira da Serra, São Joaquim, Cachoeira Pancada, Monte das Oliveiras, Boa Vista, Cuminã e Salgado 3. Foi uma viagem muito interessante, porque na volta nós paramos também várias comunidades para vias de demandas de energia, de água, saúde, educação. Esse é um compromisso da Secretaria de Integração, levar políticas públicas para as comunidades. Tamo junto, vamos para cima. Deus abençoe a todos. A Cabeceira da Serra, São Joaquim, Cachoeira Pancada, São Joaquim. A Cabeceira da Serra, São Joaquim.